Olá pessoal, vamos começar hoje com um vídeo de vibrações, dando continuidade àquele que nós já fizemos inicialmente. Então agora nós vamos encontrar a solução de um sistema sem amortecimento. Então, uma vibração livre, sem amortecimento, que na realidade é um sistema massa-mola apenas. Então, no sistema massa-mola, nós utilizando a lei de Newton, nós vamos chegar na seguinte equação diferencial. m x dois pontos mais kx igual a zero. O que a gente vai propor aqui para essa equação diferencial? Propor uma solução da forma x igual a uma exponencial de λt. Para derivar isso daqui, nós vamos ter a velocidade. Então, derivando e de λt, vai dar λe de λt. Derivando novamente, vamos ficar com λ²e de λt. Isso daqui, a gente vai pegar o que a gente acabou de definir como solução, a gente vai substituir nessa equação aqui. Então, onde eu tiver derivada segunda, vou colocar isso aqui. Onde eu não tiver nenhuma derivada, vou colocar isso aqui. Então, vai ficar na substituição, vai ficar um m, abre parênteses, λ²e de λt mais o k e de λt, que é o valor de x. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, aplicando a distributiva, m λ²e de λt mais o k e de λt igual a zero. Então, nós podemos colocar o e de λt em evidência. Aí, eu vou ficar com m λ² mais o k, isso aqui igual a zero. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma condição para poder ser igual a zero. A gente vai poder definir o quê? Se nós propomos essa aqui como sendo a solução, esse aqui não pode ser zero. Então, o e de λt vai ser diferente de zero. Então, para isso daí ser uma igualdade, quem tem que ser igual a zero é o m λ² mais k, que vai ser igual a zero. Como eu quero descobrir as raízes de λ, eu vou fazer m λ² é igual a menos k. Então, vou ter λ² é menos k dividido pelo m. Daqui eu tiro que λ vai ser a raiz positiva ou negativa de menos k sobre m. Então, lembrando que aqui eu tenho um caso de uma raiz negativa, né? Então, o caso de uma raiz negativa é um caso de um número complexo. Então, a nossa raiz aqui vai ficar de que maneira? Vai ficar que λ é mais ou menos a raiz de k sobre m, j. Representação do número complexo aqui, né? Número j. Se a gente for desenhar isso aí num plano real imaginário, fazendo um gráfico disso daí, lembrando que o plano real é imaginário, o eixo horizontal é real, o eixo vertical é o imaginário. Nós temos duas raízes imaginárias puras aqui. Uma seria exatamente sobre o eixo, raiz de k sobre m, e outra negativa aqui, ó, menos raiz de k sobre m. Com isso, nós podemos deduzir que o sistema é oscilatório, porque ele possui duas raízes imaginárias puras. Então, ele é um sistema oscilatório puro. Na realidade, ele é um movimento harmônico simples, porque ele possui duas raízes imaginárias puras. Então, esse é o primeiro caso envolvendo a vibração livre sem amortecimento. Próximo vídeo, vou fazer vibração livre com amortecimento, estudando os três casos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho